Para a gente fazer a nossa geleia de pimenta, eu vou usar essa pimenta dedo de moça Eu já piquei ela que está picadinha Eu vou usar uma maçã, também está picadinha Eu vou usar o caldo de laranja, que eu já espremei que deu 200 ml E vou usar meio quilo de açúcar Eu vou levar para fazer tudo na panela e vou levar no fogo para ferver A pimenta A maçã E o caldo da laranja Agora vamos levar para cozinhar Já trouxe ao fogo Essa maçã e essa pimenta que está aparecendo aqui, ela se de mancha todinha na geleia Essa ferver e cozinhar, ela vai se de manchar Nossa geleia já está fervendo Quando ela começa a ferver, tem que ter um pouco de cuidado porque ela sobe Eu aconselho que abaixe o fogo e deixe ela cozinhar devagar A nossa geleia está cozinhando Ela está quase desmanchando a maçã e a pimenta Ela costuma subir, pois tem que tomar muito cuidado para não abusar o fogão Tem que ficar bem atento nela aqui mesmo para fazer essa geleia A nossa geleia já está no ponto Ela cozinhou por média de 40 a 50 minutos no fogo baixo Olha como ficou maravilhosa essa geleia Quando ela começa a descolar do fundo da panela, ela já está no ponto Então a gente já pode desligar o fogo A minha geleia ficou pronta A geleia de pimenta É muito bom para você comer com torrada com pão Vocês podem usar uma pimenta que não seja ardida Que tenha pimenta doce Que vai dar uma geleia muito saborosa Essa geleia é para vocês que compram no mercado Ela é bem cara, tá? Faz aí que vocês vão amar essa receitinha E aí